Fala manos, diz aí minas, aqui é o Crazy Zumbi, o vídeo de hoje eu trago para vocês, Limbo, quem ainda não é inscrito se inscreva no canal, dê aquele joinha que é muito importante e bora para o vídeo. É isso aí galera, estamos aqui continuando a gameplay de Limbo, já faz acho que uns 6 meses que a gente fez, e estamos curtindo aqui do mesmo salve, do mesmo ponto que paramos, ó, aí eu lembro que a gente estava já com 5 horas de live, primeira vez que a gente trouxe, e ficamos presos aqui nesse puzzle, aí o que acontece, esse puzzle é um pouquinho complicadinho, tem um macetezinho galera, primeiro você, ó, do zero, ó. Liga este imã, certo, está vendo as duas caixas embaixo, aí agora o macete é o seguinte galera, quando você for subir aqui, ó, não, você tem que calcular por essa primeira caixa aqui, ó, esse primeiro caixote aqui, container na verdade, né, primeiro container você não deixa ele subir em cima, aí ó, que o outro fica embaixo, você entendeu, você mantém ele e aperta umas 4, 5 vezes, e mantém ele sem colar no teto, que aí é sucesso. Tá aí, passamos o primeiro puzzlezinho, vamos pro segundo. 6 meses atrás eu não tinha ideia de como pouco faltava pra acabar ou pra finalizar o jogo galera, esse é o segundo, tá vendo, também é questãozinha de timing, aí você se joga pra não cair no espeto, ihu, ai sim, meu amigo, uau, uau, aperta esse botãozinho, e já sai correndo da serra, olha a serra aí, aí o que acontece, aqui também tem um timezinho do luminoso, se você cai no luminoso, você se frita galera, ó, opa, quase, olha aí ó, tem todo um timing, todo jogo de cintura galerinha, ó, deixa acender mais uma vez, agora é sucesso, apagou, é nóis. Geronimo, ihu, da hora esse joguinho é muito louco, tá aí desceu, mas a cordinha, la cordinha, então que vamos, a água caindo aí ó, o jogo é muito bonito galera, é muito bom, aperta o botão, haha, tem que ter todo um timing galera, até empurrar a caixinha o máximo possível ali até o cantinho, esse é o terceiro puzzle, calma, que vai dar tempo, aperta o botão novamente, agora vamos até o final, empurrar a caixinha até o final, até o final, acho que não vai dar tempo não, melhor voltar mais uma vez, fico perto do botão, aperta o botão de novo, agora sim, agora é sucesso, é só ir embora, só ir embora galerinha, muito bom, tem que ir rápido para não cair na serra, ufa, olha, por pouco, ihu, aperta o botão de novo, tem que ficar sempre no esquema, esse joguinho é interessante, é frenético, você acaba de passar pelo puzzle, já vem outro galera, já vem outro, esse que é o bom, opa, pera aí, já entendi, já tem que desligar o ímã, só que tem que ter cuidado com a metralhadora, metralhadora, então tem que ser bem em cima, agora, agora vai, desligo o ímã, opa, a metralhadora não pegou nós, muito bom, agora quando descer, é sucesso, porque o ímã está desligado, só vamos galera, muito bom, é bom demais, tem todos os esquemas galerinha, todos os times que você tem que estar ali, ligeiro, aqui tem mais uma metralhadora, tem que ser ligeiro, opa, ihu, tamo que vamo, que vamo, muito bom, aí agora vem a serra, você tem que pegar do lado, tempo certinho, quando vai o ímã, vai subir, você já, tamo chegando perto do finalzinho galerinha, pois que é um videozinho curto, é só que eu fiquei devendo, né, que eu fiz uma live há seis meses atrás, mais ou menos, e ficou devendo o final, então, estou trazendo agora o finalzinho do limbo, é isso galera, aí, pronto, chegamos, fizemos o último puzzle, sucesso, e é isso, tá aí, câmera lenta, muito bom, é disso que eu estou falando, mais um jogo, salvo com sucesso, zeradinho com sucesso, galera, só precisou de seis meses para avisar, ihihihi, brincadeiras à parte, eu não gosto de ficar devendo nada, tem algumas outras gameplays aí também que eu joguei e não concluí, com o passar do tempo, eu vou trazendo aí galera, para vocês aí, ó, não esquece a cabeça não, que é nóis, tamo junto, quero agradecer sempre vocês por estar dando o apoio a quem chegou até o final desse vídeo aqui, muito obrigado, decoração do Crazão, é isso rapaz, e aí moleque, vai acordar não, vagabundo, acorda vagabundo, acho que é esse moleque vagabundo que não quer ir para a escola, ó, vamos rapaz, ou, ei, acorda aí cara, opa, abriu o olho, tipo no início do jogo, no início do jogo é tipo assim também, né, acorda para cuspir, ó, tá na hora de trabalhar, tá na hora de ir para a escola, rápido, vamos ver dedo, ó, pedido, pedido, agora sim, ele está espertinho, vamos embora, demorou, mas a gente finalizou, ihuuu, eu pensava que tinha bem mais jogo pela frente, se eu soubesse eu tinha aguentado um pouquinho a live, uma live de 5 horas e talalá, só que também já estava com até dor de cabeça, galera, passar esse expulso aí, aí eu não aguentei, aí ó, chegamos no finalzinho do jogo, é galerinha, olha quem a gente encontrou, a gente encontrou a princesa amada dele, é, é isso aí, mais um jogo finalizado com sucesso, ó, aí sim, hein, demorou, mas chegou, concluímos, quero lembrar, galera, que eu trouxe este finalzinho, porque se eu não trouxesse, depois ia ter que gastar o cascalinho, entendeu, porque esse jogo ele está na minha plus, e vai sair dia 17 agora, ele vai sair, por isso também, o outro que eu vou jogar também é o irmão dele, não percam, cenas das próximas lives aí, eu vou fazer live do primo dele, primo mais moderno, é o Inside, Então é isso, galera, falou, tamo junto! Então é isso, críticas, elogios e sugestões, deixem nos comentários, eu sou o Coisas Zumbi, vou nessa, fui!